A internet é magnífica, ela entrega conteúdo de altíssima relevância, ao mesmo tempo em que ela entrega um monte de distrações para as pessoas. E nesse turbilhão de memes e frases feitas, muita coisa passa desapercebida, mas, recentemente, eu prestei atenção numa frase de Confúcio, um filósofo que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, que dizia o seguinte, temos duas vidas e a segunda começa quando nos damos conta de que somente temos uma. Eu li essa frase num post do Instagram e eu tenho certeza que muita gente passou batida por ela, não prestou atenção, mas eu não consegui dormir direito na primeira noite, depois que eu li essa frase, porque eu fiquei pensando a respeito da vida, como faço frequentemente e como aconselho que você também faça. Quando foi que você acordou para a realidade da vida? Algumas pessoas precisam passar por situações traumáticas para que isso aconteça. Se você conseguiu despertar para a necessidade de viver o hoje, sem ter passado por uma situação complicada, eu dou os parabéns para você. Às vezes, a gente se dá conta de que a vida é breve quando acontece um acidente de automóvel, por exemplo, que envolve alguém da sua família, ou quando alguém da sua família, ou quando algum amigo muito próximo fica doente gravemente e você começa a perceber que nós não estamos aqui para sempre e que a gente precisa fazer valer a nossa estada por aqui. E investir em renda passiva faz parte disso porque nos dá o conforto, nos dá o patrocínio que a gente precisa para poder viver de forma mais intensa. O acordar para a vida faz você querer ser uma pessoa melhor para a sua família, para os seus amigos. O acordar para a vida faz você dar valor para o trabalho que você tem, faz você querer ter um desempenho melhor na sua carreira. E o acordar para a vida faz você ter consciência da importância que é investir em cotas de fundos imobiliários, em cotas de fiagros, em ações de empresas que pagam dividendos. Eu sei que eu posso ser repetitivo nesse tema. É importante, sim, investir na renda variável para garantir um futuro melhor. Entretanto, isso não pode ser visto como a prioridade número um da vida. Isso deve ser visto como algo de suporte para as demais prioridades. Muitas pessoas vêm aqui no YouTube em canais como este, por exemplo, buscando por dicas fáceis, por dicas rápidas, por dicas quentes para investir melhor e, de repente, se depara com um conteúdo provocador. Algumas pessoas desistem de assistir esse tipo de mensagem e outras prosseguem até o final. São poucas pessoas que prosseguem até o final. É por isso que eu agradeço você que me acompanha no espaço Filosofando, aqui no canal do Professor Baroni. Então, eu te faço a seguinte pergunta, a seguinte provocação. O que é mais fácil? Ser um investidor melhor? Ser um trabalhador melhor? Ou, quem sabe, um empresário melhor? Ou ser alguém melhor para a sua família, para os seus amigos? Ser uma pessoa melhor? Para você ser um investidor melhor, isso leva tempo, isso leva prática, isso leva experiência. No começo, você não tem essas coisas que vão fazer você ter um desempenho excelente. No começo da carreira de investidor, o fator mais importante é a capacidade de fazer aportes regulares. E essa capacidade vem da poupança obtida com a renda em algum trabalho, em algum empreendimento. Então, a resposta para você ser um investidor melhor, pelo menos no começo da sua jornada, é que você tenha um melhor desempenho na sua carreira. Ou seja, para ser um investidor melhor, você precisa ser um trabalhador melhor, o empreendedor melhor. E, no seu ambiente de trabalho, pode ser uma loja, pode ser uma escola, pode ser uma fábrica, pode ser uma empresa que presta serviços, certamente os dados técnicos, os procedimentos técnicos, você consegue absorver com o tempo. O que é mais difícil? Você estabelecer um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, com seus parceiros de trabalho. Certa vez, eu li uma entrevista com o headhunter Ricardo Basaglia. Ele disse o seguinte, que as pessoas são contratadas por suas qualidades técnicas e que elas são demitidas em função de seu comportamento. Por vezes, a pessoa sabe desempenhar uma função técnica, mas ela não consegue estabelecer relações de qualidade com as pessoas que trabalham ao lado, com a hierarquia superior, com a hierarquia inferior. Desse modo, para ter um melhor desempenho no trabalho, você precisa desenvolver um comportamento equilibrado, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. E isso não necessariamente você vai fazer dentro do ambiente de trabalho. Você precisa trazer de casa. Se você não for uma pessoa empática com seu marido ou com sua esposa, se você não der atenção para os seus filhos, se você não ouvir os seus pais de tempos em tempos, se você não for compreensivo com seu vizinho, por exemplo, como é que você vai querer ter um desempenho melhorado no ambiente de trabalho? É de casa que você traz as qualidades que vão favorecer o seu convívio numa empresa, numa loja, numa fábrica, seja lá onde for. Quem desperta para a missão de levar uma vida plena, sabe que tem que melhorar um pouquinho por dia, que não existem grandes saltos no relacionamento familiar, não existem grandes saltos no seu relacionamento com os seus amigos e que você precisa, a cada dia, buscar ser melhor do que você foi no dia anterior. Nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha. Às vezes, ela precisa de uma ajuda espiritual, então ela precisa do conselho de um bom padre, quem sabe de um bom pastor. Por vezes, é preciso, sim, fazer uma psicoterapia, contratar um bom profissional de psicologia ou, quem sabe, psiquiatria. Isso influencia no desenvolvimento pessoal, que vai desaguar em melhor desempenho profissional. E, em terceiro lugar, a pessoa será uma melhor investidora. Se você quiser inverter isso e focar apenas nos investimentos, pode ser que você tenha bons resultados. Mas esses resultados serão apenas financeiros. Assim, existem pessoas que se desligam de todo o resto, do contexto familiar, do contexto empresarial, do contexto profissional, e passam a focar somente na prioridade dos investimentos. Então, elas vão acumulando recursos, acumulando patrimônio, vão subindo a montanha, chega num determinado momento, elas se veem sozinhas lá no alto. Então, me deixe te falar algo importante. A solidão não escolhe classe social. Ela atinge até os mais ricos, porque o dinheiro não compra uma sincera amizade, o dinheiro não recupera o tempo perdido com a família. quando você sacrifica o convívio familiar em função de uma carreira profissional, em função de uma carreira no mercado financeiro. Enquanto alguns vão em busca de dinheiro, outros vão em busca de felicidade, e outros querem uma mistura de dinheiro com felicidade, e a vida vai muito além disso, qual seria o sentido da vida? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, e que esse livro tenta responder. O sentido da vida foi escrito por Contardo Calegares, ítalo-brasileiro que viveu no nosso tempo, nos deixou recentemente. E mais do que oferecer respostas, ele faz boas perguntas. O que é melhor, ter uma vida feliz ou uma vida interessante? De repente é melhor você ter uma vida interessante que vai ter altos e baixos, pois isso faz parte da nossa experiência. Enfim, duvide das pessoas que têm respostas para tudo, porque essa prática vai ser eficiente, inclusive quando você investir o seu dinheiro. Já falei demais para um episódio de Filosofando, então chegou aquele momento em que eu vou pedir para você se inscrever no canal do Professor Baroni, ativar o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Você pode deixar seu comentário aqui, discordando de mim, não tem problema. Pode deixar o seu like, ou quem sabe o seu dislike. E se você gostou dessa abordagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!